11, o Paraguai e o Romero, 9, André, no 4-4-2, o time do... Autorizou Delson Fernandes Freitas, bola rolando aqui no Pacaembu. Fagner atravessa a jogada, boa bola do lado esquerdo, Marquinhos Gabriel olhou para a área, tirou o cruzamento, toque do André, a zaga cortou, sobrou no Giovanni Augusto... GOOOOOOOL!!! É de Giovanni Augusto! É do Corinthians! Um minuto de jogo, cruzamento do Marquinhos Gabriel, o Manuel cortou. E aí a bola sobrou, a feição para o Giovanni Augusto, vamos ver de novo, ó. Ele chuta, a bola desvia no jogador cruzerense, me parece que é no Edmar. É no Edmar. Píncipe, outro menino da base, lateral direito. Aqui o Rafael Sobbs evita a saída, tira o cruzamento, Cássio! Saiu um cruzamento aparentemente esprentencioso, até porque teve dificuldade para evitar a saída da bola o Sobbs. E o Cássio teve que trabalhar ali. Bola deixada para o Robinho, vem cruzamento para a área, tira Fagner. Rebote do Rafael Sobbs, bateu no canto, Cássio! Ariel, olha que bolaça para o Ávila, Cássio saiu, lindo o lance, o Ávila está mandando seguir. Boa bola tocada para o Ariel, arrumou no pé esquerdo, bateu, pedindo ele também a risca, bate forte para o gol, sobre a meta do Cássio. Chegar no fundo, chegar cruzando, desequilibrado, André ajeitou, Elias vem de trás, bate para o gol, ela chega travada pelo Sobbs. E por isso é escanteio para o Corinthians. Uma ótima chegada, o Wendel cruzou. Vinha chegando o Marquinhos. Caiu o Marquinhos, Gabriel, lá vem cruzamento do Giovanni Augusto, outra bola pelo alto. Cabeçou para o Albuena, tiro de meta para o Cruzeiro. Premiere Futebol Clube, melhor time é o seu. Boa bola para o Sobbs, cruzamento para o Ávila, o desvio para... Marquinhos puxa para a canhota que é a boa, abre ângulo para o chute. Bate para o gol, Lucas França pega, larga e depois completa a defesa. É bom no jogo aéreo, cruzamento do Edmar, bola atravessada aqui para o Ávila. Cortou o André, rebote é do Rafinha. Boa bola metida para o Sobbs, Ávila na área, cruzamento é para o Ávila, pegou de frente. Devolve Fagner, bola sobra para o André, arruma, ajeita para o Bruno Henrique, bateu para o gol, e o goleiro pegou, nossa o que que ia acontecendo com o Lucas França no Pacaembu. Aí o Fábio, goleiro do Cruzeiro com mais de 700 jogos lá em casa em Belo Horizonte. Deve ter assoprado ali para a bola não ir mais, viu? Para segurar a bola ali, hein William? Boa jogada do William, lançamento para o Rafael Sobbs, meteu a cabeça na bola, a esquerda no gol. E o Cruzeiro teve uma ótima chance, olha que bela metida do Robinho. O Sobbs faz o movimento, mergulha para cabecear buscando o canto esquerdo. E lá vai Fagner, Elias, bela devolução para o Fagner, boa jogada para trás, para o Guilherme, para fora! Mas seria um gol para guardar no DVD pela construção da jogada. A tabela, a cabeça erguida no Fagner, o passe, olha a bola do Elias na devolução na tabela. Fagner consciente, olha, para trás para o Guilherme. Bom, passo para o Wendel, tentou a finta, bela jogada, lindo, lance do Wendel, bateu para o gol! Na rede, pelo lado de fora! É tiro de meta para o Cruzeiro cobrar, olha que lance do Wendel, olha! Finta bonita ali no Henrique, finta o Lucas e arremata. E teve um desvio, foi escanteio que o Abton não viu, olha, vamos ver, olha! Sobe na jogada individual, ele impôs no pé direito, bateu para o gol! No travessão! Completa Robinho, sobra do Wendel, joga para o meio, o Balbuena vai no lance, cabeceia para o gol! Lucas França! O Balbuena teve a chance da vitória que ele fez, talvez a única coisa que restava, né? Vamos ver, a posição do Balbuena é muito boa. Se ele espera a bola cair para chutar, acho que talvez não desse tempo porque o Cruzeiro chegava na marcação, né?